Pessoal, olha o que eu acabei de receber aqui, pessoal. Rapaz, mano, Brown, tô apaixonado, parceiro. Mano, olha só esse relógio. Olha essa coisa muito bem feita. Mostra aí, câmera. Mostra aí, foca aí, foca aí, velho. Mano do céu, que relógio lindo, mano. Eu acabei de receber aqui da loja Bangu, pessoal. Foi a loja que nos forneceu esse aparelho, esse dispositivo, esse relógio inteligente, que custa bem mais barato se comparado a outros produtos da mesma classe. A gente vai conhecer um pouco mais sobre ele, conhecer um pouco, olhar ele mais de perto, né? Então, já vai dando like aí pra fortalecer, pra me ajudar também. E é isso. Vamos lá. Vamos conferir isso aí. Pois bem, pessoal. Então, esse é o relógio inteligente da Xiaomi, né? O Amazing Fit Pace. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei exatamente. É um produto muito interessante. Muitos canais aqui no YouTube já fizeram análise sobre esse dispositivo, sobre esse relógio inteligente, relógio smartwatch, seja lá como você queira chamar. Olha só a qualidade desse produto, pessoal. Essa borracha aqui, essa pulseira siliconizada. Mano, olha só a qualidade de construção desse produto, pessoal. Realmente muito bem feito. Isso aqui é cerâmica, ó. Contornado em cerâmica. Muito bem construído. Tô apaixonado. E eu recebi outros produtos aqui, semelhante a estes aqui no canal, muito mais caros. Só que, mano, esse produto que custa menos de R$400,00 na loja Bangu, inclusive. Vou até deixar o link de compra na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse. Dá uma conferida lá. A galera pira quando eu posto foto desse produto lá no meu Instagram. É realmente um produto muito interessante. Eu já fiz aqui as primeiras configurações pra poupar tempo. Instalei o aplicativo no meu smartphone. Configurei aqui a data. Tudo bonitinho. Tá tudo sincronizado. Vocês sabem que em smartwatch você pode mudar watch faces. Tem aquela questão de utilizar o dispositivo pra fazer suas atividades. Olha só. Passando aqui pra esquerda, olha só as funções que você tem, ó. Correr, andar, caminhar, né? Correr na esteira, bike, trilha. Um monte de coisa interessante. Ele é focado pra isso. E tem muitas outras configurações. Você vai passando aqui pro lado, vai vendo, vai vendo. Você pode reproduzir música. Medidor de batimentos cardíacos. O mais interessante desse produto, se comparado a outros smartwatches, é a sua bateria. Porque ela aguenta aproximadamente 10 dias. Por que ela aguenta 10 dias? Não é por causa do tamanho da bateria, pessoal. É por causa do sistema dela. O sistema é próprio da Xiaomi. Não é um Android, né? O que eu particularmente acho muito mais interessante. Porque imagina você ter um relógio e ter que ficar recarregando todo dia. Um relógio inteligente tem que, pelo menos, aguentar uns 5 dias sem você precisar recarregar. É muito chato você comprar um smartwatch e ter que ficar recarregando quase todo dia. Porque a maioria dos smartwatches que rodam o Android é assim que funciona. Então, esse é um produto muito interessante. Que tem muitas funcionalidades, como eu disse aí no título. Muitas presepadas, né? Porque tem muitas funcionalidades. Ainda assim, aguenta muito tempo. A bateria aí, na utilização, 10 dias aproximadamente. A Xiaomi garante 11 dias. Mas isso depende muito do seu uso, claro, né? Eu sei que ela só vai aguentar muito tempo mesmo se eu não deixar conectado via Bluetooth constantemente com o meu smartphone. Eu acho que não é necessário isso, né? A não ser que você queira estar recebendo sempre notificações do smartphone. Eu, particularmente, não gosto. Deixo desconectado. Só conecto ao smartphone quando eu vou sincronizar alguma coisa. Mas tá aí. Um produto muito interessante, pessoal. De otíssima qualidade. E, cara, muita gente elogia o produto. Vocês podem fazer pesquisa aí. E quem estiver interessado, mano, não vai se arrepender. Porque é um ótimo produto. Chama muita atenção no seu braço aí. E custa aproximadamente 400 reais, né? Menos de 400 reais. Não paguei taxa, lembrando que eu não paguei taxa. Na verdade, o relógio não costuma ser taxado pela Receita Federal. Então, se você tá planejando comprar, compra aí de boa, sem se preocupar. Ela vem nessa caixinha aqui, ó. Eu já tirei tudo, né? Tirei daqui de dentro. Já pra poupar tempo mesmo. Ele vem com esse cabinho. Que você vai precisar pra recarregar. Aqui está o carregador. Porque você conecta o cabo a isso. E coloca isso aqui embaixo do seu smartwatch pra recarregar. É basicamente assim que funciona. Daí você conecta aqui o cabozinho ao dispositivo, ao carregador, ao adaptador. Encaixa, meu filho. E aqui você conecta numa fonte ou no seu computador, né? Notebook, seja lá o que for. Pense no produto top. Pessoal, estou voltando depois de algumas horas de eu ter gravado essa primeira parte aí. Pra dizer um pouco mais sobre esse relógio a vocês, né? Ele tá aqui em meu braço. Olha só, pegada bem bacana. É realmente chamativo. Onde eu passei chama atenção. Mas enfim, depois de mais de 48 horas, depois que eu fiz a primeira carga no relógio. Ele está agora, pessoal, atualmente com 62%. Olha só, mais de dois dias aí, 62%. Como eu disse, ele aguenta um tanto, mas isso varia muito. Não é muito relativo à Xiaomi. Como eu disse no início do vídeo aí, a Xiaomi promete 11 dias. Mas eu não creio que vai levar tanto tempo assim. E como eu falei, né? Outros relógios que já passaram aqui pelo canal, não levavam nem dois dias, pessoal. Isso sem conectar ao smartphone. Sem deixar conectado via Bluetooth. Esse aqui também eu não deixei conectado. Porque eu particularmente não gosto muito de deixar conectado. Pra não ficar toda hora chegando notificação, essa coisa chata assim. Aí eu deixo desconectado. E eu só conecto ao smartphone quando eu preciso sincronizar conteúdo. Então, sem conectar, depois de 48 horas, ele está com 62%. De qualquer forma, ele aguenta bem mais que qualquer outro smartwatch aí que roda Android. Se roda Android, meu irmão, aí a bateria vai embora rapidinho. Então, esse aqui, mano. Eu super recomendo. Muito bem feito. A interface. Os recursos, cara, foram muito bem pensados. Foram feitos com muito carinho, realmente. Então, estou deixando o link de comprar na descrição do vídeo. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí que eu vou tentar ajudar vocês na importação desse produto. Lembrando que esse produto aqui, pessoal, não foi taxado. Nenhum dos smartwatches que eu já recebi aqui foram taxados. Porque esse tipo de acessório não é taxado. Não costuma ser taxado. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.